Em partida disputada na Arena Pernambuco, o Brusque, que jogava apenas pelo empate para conseguir a classificação, foi derrotado pelo Retro na noite desta quarta-feira. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o Retro abriu o placar com Fábio Cauê, após o zagueiro Jansson errar o passe para o goleiro Juan Carneiro. Nesse tipo de jogo, jogo decisivo, é um jogo de um jogo só, não tem volta, não tem como recuperar. Infelizmente nós tomamos um gol, de uma forma que não se pode tomar. A única forma que se pode tomar o gol nesse tipo de jogo é da forma que nós tomamos, mas também faz parte, eu já falei, o ser humano não é máquina, a responsabilidade também da derrota é toda minha, já deixa bem claro. Além de se despedir da competição, o quadricolor também deixa de faturar 675 mil reais pela classificação à segunda fase, mas fica com os 560 mil reais da participação da estreia.